O Planeta pede socorro e a Dry Wash já sai na frente, né Glauco? É verdade, a Dry Wash sai na frente com a lavagem ecológica, economizando quase 300 litros de água por carro, uma lavagem bem mais detalhada, não risca teu carro, é uma coisa maravilhosa. E já sai na frente com sustentabilidade, com garantia, o Planeta agradece quando você vem para a Dry Wash fazer a lavagem do seu carro, né Glauco? Com certeza, os clientes saem daqui bem satisfeitos com a qualidade e o acabamento do carro. A Dry Wash deixa seu carro com cara de carro novo por mais tempo, há quase 25 anos no mercado. E o Planeta agradece, né? Sustentabilidade, garantia, tranquilidade. É verdade, a qualidade é impecável, venha conhecer. E quais são os tipos de limpeza que a Dry Wash faz no carro? Bom, nós temos o polimento, que é a cristalização, temos a vitrificação, que são todos os serviços feitos externamente do carro. Nós temos ceras protetoras, umas que protegem 6 meses, outras que protegem 4 meses, e temos a cera que só dá um brilho de 30 dias, que fica maravilhosa. Interno nós temos a higienização de interiores, a hidratação do banco de couro e a higienização do ar-condicionado. Temos também limpeza técnica do motor, que é feita com pincel, nada de jogar água, que até o motor é feito a seco. E tudo isso você tem por um preço muito pequeno, né Glauco? Isso, o preço é agradável, é comparado à qualidade do serviço realmente. Então, não fique parado aí, levanta, pega seu carro e venha para cá na Dry Wash. Qual é o endereço, Glauco? O endereço é Avenida Ayrton Senna da Silva, 1511, no Litoral Plaza Shopping, e no subsolo. E o telefone? O telefone é 3491-1155. Tem que agendar, Glauco? Os dois, trabalhamos com agendamento e só chegar sempre tem vaga, disponibilidade, para o cliente estar deixando o carro dele mais bonito. E vindo aqui na Dry Wash, a pessoa tem várias vantagens, né? Com certeza, nós temos aqui a pessoa deixa o carro, nós temos uma sala de espera com ar-condicionado, tem um cafezinho expresso, uma água fresquinha. A pessoa pode aguardar o carro aqui, porque rapidinho ele fica pronto. Ou a pessoa pode subir no shopping, assistir um filme no cinema, ou fazer compras no mercado e pegar o carro prontinho, novinho, assim que ele voltar. Por que ficar procurando lava-rápido, lava-seco por aí, vem para cá, Dry Wash tem garantia, tem tudo de bom para você, tá bom? Qual o horário de funcionamento, Glauco? De segunda a sábado, das 10h às 22h e de domingo, das 13h às 21h. Dry Wash há quase 25 anos no mercado, né, Glauco? Com certeza, tradição e liderança em lavagem a seco no seu carro. Dry Wash por você? Pelo planeta. Vem para cá!